E aí galera, beleza? Quem fala aqui mais uma vez é Bruno Bibiano, Nerd Fitness e exatamente isso que vocês viram no título. Hoje eu vou falar o porquê é que você não emagrece. Eu vou falar de uma forma bem objetiva e é a coisa... Olha, eu vou falar pra vocês o fator único e verdadeiro que faz você não emagrecer e é o mais importante de todos. Inclusive se por acaso você quando souber qual é o motivo, você fala, ah, é porque você tá precisando muito dele. Porque quem já descobriu isso sabe que ele é o mais importante acima de qualquer coisa. Por isso eu peço pra você que fique aqui nesse vídeo, escute. Assim que eu der o motivo você fala assim, oi? Sério? E aí eu vou começar a exemplificar o porquê que acontece, o que as pessoas falam. Enfim, vamos começar a falar. Eu vou dizer agora o porquê que você não emagrece. Meu amigo e minha amiga, você não emagrece porque você não quer. É exatamente isso. Oi, Bruno? É. Você quer. A gente sabe que você quer. Eu vou dar uns exemplos aqui de coisas que acontecem, você vai entender exatamente o que eu tô falando. Mas você fala que você quer. Mas você só quer ter a página 2. Mas é um livro de 300 páginas. Você sabe o caminho que tem que fazer. Você sabe. Todo mundo sabe. Aqui no canal eu posto dica de dieta, dica de treino, como treinar, como comer, um monte de coisa pra ajudar vocês todos os dias. Mas se você não quiser, não adianta, amigo, a melhor dieta, o melhor treino, o melhor suplemento, que nada vai fazer diferença. Vocês querem ver uma coisa muito interessante? Olha só. No caso que eu vou falar, claro que existem pessoas que realmente são acometidas desse problema, entendeu? Mas eu conheço muito, que é o caso da tireoide. Eu não emagreço porque ela tem problema de tireoide. Eu conheço milhões de pessoas que falam isso e não tem problema de tireoide. Porque é a desculpa que coloca na cabeça, entendeu? E outra coisa. É claro que a pessoa com problema de tireoide tem mais dificuldade de emagrecer. Mas também ela emagrece. Ela não faz por onde também. Entendeu? Por quê? Porque ela não come. Cara, eu tenho um amigo meu que tem problema de tireoide, mas enche o rabo de fast food o dia inteiro e fica botando a desculpa na doença dele. Vocês acham que ele não ia emagre... Tudo bem, por mais que ele tivesse mais dificuldade com uma pessoa comum, sem problema. Vocês acham que ele não iria emagrecer também com tratamento, se cuidando, fazendo exercício, fazendo dieta? Claro que iria. Outra coisa. Meninas, cara, impressionante. Cara, isso eu escuto toda semana. Eu não emagreço porque eu tomo anticoncepcional. Meu Deus, ó, anticoncepcional sim é ruim, incha. Eu não vou entrar nos problemas que o anticoncepcional causa. Eu já conversei uma vez com as pessoas sobre isso. Eu acho que mulher nem deveria tomar anticoncepcional, que é uma bomba no corpo delas. Enfim, isso pode até ser um vídeo que eu posso fazer pra meninas em outro vídeo. Mas, amigo, para de usar, meninas, parem de usar essa desculpa. Que isso, mano? Então, por que que... Olha só, vocês acham que todas essas gostosíssimas do Instagram não tomam anticoncepcional? Campeonato fitness, todas as biquini fitness, todas as meninas saradas e absurdas e perfeitas, vocês acham que elas não tomam anticoncepcional? Claro, até tem uma outra que não toma, mas muitas tomam. Eu conheço um monte de mulher gastosona, saradona, que toma anticoncepcional normalmente. E aí? Ah, mas ela toma bomba. Que bomba? Que não sei o que. É porque ela faz dieta. É porque ela treina todo dia. É porque ela não bebe. As pessoas não querem. Você segue o meu negócio. Esquece agora o anticoncepcional. É a mesma coisa. Eu recebo frases, perguntas diárias. Ah, mas eu consigo emagrecer bebendo três vezes por semana, bebendo todo sexta, sábado e domingo? Ou você quer emagrecer de... Claro que existem níveis de emagrecimento. Tem quem quer ficar muito seco. Tem quem quer só perder o pulo, lógico. E existem concessões dependendo do nível de corpo que você queira. Ok. Mas a pessoa quer emagrecer e pergunta pra mim se pode beber três vezes por semana. Se pode comer os hambúrgueres e tudo. E a pergunta na cara de pau. Três, quatro vezes por semana. Outro dia eu recebi uma mensagem assim. Eu posso trocar uma refeição do dia por 250 gramas de amendoim salgado? Porra! Não! Você tem que comer direito. Você tem que fazer sua dieta independente. Se for dieta fracionada de três, três horas. Se você fizer... Qualquer tipo de dieta. Você tem que fazer. Você tem que se cuidar. Você tem que fazer uma coisa pra se cuidar. De verdade. Por isso que eu falo. Você não quer. Se você acha que você não emagrece porque você tem problema. Cara, você não quer. Infelizmente. É a maior realidade. Se você é uma pessoa normal. Que não tem nenhuma doença. Que está engordando. Cara, assim. Eu não quero nem entrar nesse mérito. Porque eu não estou... Em nenhum momento aqui. Eu estou querendo julgar se a pessoa é magrinha. Se ela é gordinha. Nada. Eu acho que a pessoa tem que ser feliz. Entendeu? Agora, se a pessoa quer emagrecer. Ela tem que fazer. Entendeu? Porque independente de corpo. Você tem que ter saúde. Então, pra tua saúde. Você tem que estar com alimentação boa. Com bons exercícios. Olha só, galera. Eu acho que o mais importante que vocês tem que saber é o seguinte. Dieta. Não tem mistério. Exercício. Não tem mistério. Nunca existiu e nunca vai existir fórmula mágica. Pelo menos agora, em 2018. Sem previsão para os próximos 50, 60 anos. Não existe. Não existe fórmula mágica. Existe hard work. Trabalho duro. Só. E é fácil. Você sabe o que você tem que comer. Você sabe o que você tem que fazer. Enquanto você não aceitar que é isso que você precisa, não vai adiantar de nada. Você vai ficar dando um murro em ponta de faca. Infelizmente, essa é a verdade total e absoluta. Não existe. Esqueça aqueles anúncios. Malhe por três minutos e fique de barriga tanque que você vê no Facebook. Pílula mágica. Foi descoberto agora um novo remédio que tem uma erva. Amazônia e outra erva da Turquia. Essas histórias que é surreal. Que eu não acredito que em 2018 as pessoas ainda lêem aquilo e acreditam nesses sistemas de malhar cinco minutos por dia, comendo o que quiser e que vai ficar... Meu Deus! Não existe. Não existe. Existe trabalho duro. Existe dieta direito. Existe dormir direito. Existe treinar direito. É tudo 100%. Não existe uma coisa que é muito interessante. Mas, ah, dieta é 70%, treino é 30%. Não. Dieta é 100%, treino é 100%, repouso é 100%. Você tem que fazer tudo 100%. Você tem que ser 100% pra sempre. Senão, não adianta. Cara, ó. Eu vou encerrar esse vídeo. Às vezes demora o processo. Às vezes é menos demorado. Às vezes é mais demorado. Uma frase que eu sempre falei. Falei no meu primeiro vídeo. Eu vou repetir aqui. Não desista do seu objetivo porque você acha que vai demorar muito tempo. Sabe por quê? Porque o tempo vai passar de qualquer maneira. E daqui a um ano, um ano e meio, você podia já estar sarado e vai falar Poxa, mas não comecei há um ano e meio atrás. Outro dia o cara falou Pô, eu queria ter aprendido essa frase há sete anos. Ok. Beleza que você queria ter aprendido essa frase. Mas aprendeu agora? Então vai agora. Porque o tempo vai continuar passando. Pra sempre. Não tem jeito. Você pode mudar e você vai mudar. É só você falar assim. Eu quero mesmo. Eu quero. Se você quer, você faz. Qualquer um pode. Eu já fiz desculpa. Outra desculpa. Eu já falei muito assim. Ah, mas depois dos 30 anos não dá mais jeito. Ser magrinho, ter um corpo legal é só pra quem é jovem. Que mentira. Então por que tem gente com 50 anos que começa a malhar a enorme de gordo e ficou sarado? Inclusive atleta de competição de fisiculturismo. Como? Se essa pessoa com 50, 60 anos começou. E hoje tem um corpo escultural. Não existe nada. A grande verdade é essa. Existe aqui. Enquanto você não mudar aqui, aqui não vai mudar. Desabafo, galera. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer com esse vídeo. Muito obrigado por assistir. Como eu sempre peço. Se inscreva aqui no canal. Ative as notificações clicando no sininho. Esse vídeo é muito... O YouTube também entende que quando você curte o vídeo e quando você comenta que você gosta do meu conteúdo e vai continuar mandando esse vídeo pra você. Mas tem que clicar no sininho. Conheça também as nossas redes sociais. Instagram, Facebook. Vai estar tudo aqui embaixo na descrição. Junto também com o link da Play Suplementos. Que é a melhor loja de suplemento do Brasil. Um preço muito bom. Você colocando o cupom NERDFITNESS. Você ainda tem mais 10% de desconto no preço. Que já é sensacional. O link também está aqui embaixo na descrição. Mas então é isso, galera. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.